Olá, Bo! O calcinho parece ter fome. Tens hambre, perrito? Obrigado, Chef Fernando. E agora dá-lhe comida. Não é problema. O meu amigo Maurício trabalha na fábrica Cão Contente. Eu tenho sempre muitos biscoitos para eles. Está tudo bem, Bo? Oh, sim. Estou só a limpar o quintal e ajudar o Jayden. E a Violet e a Axel. E o Pipoca. Mas está tudo sob controlo. Sabes, quando o restaurante está agitado, estou em pressão. Tento acabar uma coisa antes de começar a próxima. Uma tarefa de cada vez. Chega de biscoitos, Pipoca. É hora de almoço. Por falar em almoço, tenho uma entrega para os teus pais. Podes levá-la para casa? É claro que sim. Obrigado, Bo. Até logo. Desculpa o atras, Pipoca. Aqui tens a tua comida. Pipoca? Pipoca, onde estás tu? O Pipoca, vocês viram-no? Não. O que é que se passa? Não o vejo em lado nenhum. Mas estás a ouvi-lo? Não. Jayden! Vou continuar os ajustes. A sério? O Pipoca desapareceu. Ele foi-te embora. Ok. Quando e onde é que o viste a última vez? Foi agora, há um minuto, quando o chefe Fernando apareceu aqui. E eu gostava a fazer o Pipoca durante essa visita. Estava a comer biscoitos de cão. Ahá! Segundo os factos, podemos deduzir que se o Pipoca tinha fome, é provável que tivesse seguido o chefe Fernando à espera de outro biscoito. Bem pensado, Piston. Mas como é que vamos encontrar o chefe Fernando? É só seguirem-me. Se há coisa que conheço, é a sua rota de entregas ao domicílio. Tu sabes. Muito bem, então. Vamos a isso, unidade. Olá, Maurício. O teu almocinho? Ah, muchas gracias, Fernando. Tenho de reabastecer e a única coisa que se come ali dentro são biscoitos de cão. Pausa de almoço. Aqui vou eu. Chefe Fernando! Olá, unidade. O que passa? O Pipoca desapareceu e pensámos que ele podia estar consigo. Para mais biscoitos. Lamento, crianças, mas não o vi. Mas vou ficar atento na minha rota. Ok. Obrigado, chefe Fernando. E pronto. Esperem lá. Ouço latidos. A sério? Eu não ouço nada. Isso é porque vem de muito longe. O ouvido de Jay já funciona. Os latidos estão a vir dali. A fábrica Cão Contente. Faz sentido. Está lá dentro. Vamos lá. Pipoca, tu estás aqui. Vou ligar as luzes. Bem-vindos à fábrica automatizada Cão Contente. Onde podem ver os nossos deliciosos biscoitos a serem feitos. Um cuidadoço passo de cada vez. Pipoca, flash, desliga. Está preso. Temos de salvar o Pipoca. Ei, Pipoca. Anda cá, Cãozinho. Nós não cabemos ali. Pois não. Salta. Talvez uma destas alavancas para os tapetes. Mas qual delas? Oh, não. Ele vai subir no elevador. Eu abanho-o. Eu abanho-o. Eu abanho-o. Obrigado.